Janja e seu corpo, Janja e sua superfície, Janja e suas roupas. Tem gente que vive num mundo estranho. Bom, tudo bem, você pode me dizer, é professor, mas não tem filosofia no ensino médio, mas as coisas estão todas deterioradas, o ensino está ruim, as pessoas não têm noções básicas das coisas, eu concordo, eu concordo, mas eu conheço muita gente no passado que não tinha feito nada além do quarto ano primário, às vezes o segundo ano primário, mas sabia muito bem o que era estética, o que era figurino, o que era saber se vestir. Bom, a imagem, gente, a imagem, ela é alguma coisa de uma importância ímpar em todas as áreas da vida humana. E na política, então, meu Deus do céu, sempre foi algo muito importante e mais importante agora, por conta da política estar associada a um mundo imagético. Então, eu não consigo entender algumas pessoas que simplesmente acharam que a gente estava só brincando a respeito dos postos da Janja. Não, a gente está levando no bom humor, mas nós estamos fazendo uma discussão filosófica profunda, em duas, em basicamente duas disciplinas da área de filosofia, estética e filosofia política. Deixa eu começar pela estética e eu vou transitando para a filosofia política ao mesmo tempo. Vejam, a ideia de figurino, a ideia de vestimenta, ela não está associada à beleza, ela está associada a algo que é a beleza da harmonia. Isso é preciso ficar bem claro, porque a beleza, desde os gregos, está associada ao corpo nu. Enquanto que a harmonia está associada às possibilidades da integração entre natureza e cultura. Quando um grego pensa na beleza, ele pensa na beleza como harmonia e a harmonia como centro da beleza, ele muda para a ideia da integração entre natureza e cultura. Nós sabemos disso através de um resquício, quer dizer, nós, nós todos, os que estudam e não estudam, sabem disso através de um resquício da nossa língua. Por exemplo, cosmético. Cosmético vem de cosmos. Então, o que é que é um cosmético? É alguma coisa que harmoniza o rosto da mulher ou do homem. Mas a função dele não é deixar belo, é deixar harmônico. Então, você tem cores que dão profundidades ou não profundidades, que dão um contraste ou não contraste, mas principalmente cores que estão associadas à iluminação. Então, é uma harmonização. Cosmético vem do quê? De cosmos. O grego toma o cosmos como o todo organizado. Não é o todo desorganizado. O todo desorganizado é o caos. Para você poder ter vida e ter civilização, você sai do caos, da desorganização, para o cosmos. E a manutenção do cosmos não é efeito da natureza somente. É efeito da natureza na sua relação com a cultura. Então, quando você organiza uma cidade, quando você organiza um exército, ou quando você põe roupas, você está procurando estabelecer aquilo que está estabelecido no cosmos, ou seja, na organização do todo. Ou seja, você está querendo harmonia. A roupa é exatamente isso. Ela tem que ser harmônica. Em relação ao corpo. Ela faz o papel de adorno. Como o cosmético faz. Repor o cosmos naquilo que era o caos. Se o seu rosto está todo bagunçado, se você tem um olho maior que o outro, você organiza isso, você transforma o rosto simétrico através do conserto do cosmético. Ou seja, você torna o rosto harmônico. Uma boa maquiagem, ela é exatamente isso, né? Ela é um instrumento para você organizar o seu rosto. Ela é um adorno, mas ela é um adorno em função do todo organizado, que é o cosmos. O grego era tão ciente disso, que até mesmo na hora da guerra, ele tentava organizar as fileiras de guerra harmonicamente. Porque harmonicamente é que ele achava que ele poderia ter mais sucesso. A harmonia e o êxito estão aí intimamente ligados. E as mulheres sabem disso. Um rosto harmonizado pela maquiagem tem mais êxito entre mulheres e homens e na sociedade do que o rosto desorganizado. Isso não é uma futilidade, isso é uma tradição histórica que está lá arraigada no saber ocidental, no saber grego. E a roupa é exatamente um dos adornos da organização do corpo. É por isso que esse saber, que muita gente sem estudo sabe, então ela chega para você, às vezes a costureira, ou uma estilista, ou uma pessoa que trabalha com moda. Então o que ela vai falar para você? Esse corte não está bom para você. É? Olha lá, Mariângela. Esse corte não está bom para você. Ele não está valorizando os seus seios que poderiam ser valorizados. Ou ele está transformando os seus seios em bolas de basquete desnecessárias porque você não está jogando. A sua cintura precisa estar harmônica com as suas pernas e ela está desarmônica. Vejam que o grego não fala em padrão de beleza. Isso é uma conversa tola. Ah, existe padrões de beleza. Não existe para o grego. As pessoas imputam o grego. Ah, porque cada época tem o seu padrão de beleza. Não, não é isso. Esqueçam esta bobagem. Nunca ninguém se importou com isso. Cada época tem a sua harmonização. A maneira como você se integra no todo organizado. A maneira que age você estando parte do cosmos. Você não é uma coisa que sai fora. Você é uma coisa que integra. É como você olhar para o firmamento. Se olha por firmamento e fala, meu Deus, como é que pode uma coisa com um céu tão estrelado ter a sua harmonia? Então, a roupa é exatamente isso, gente. Ela traz o olhar do outro porque ela quebra o caos. Ela dá o quê? Harmonia. O que é harmonia? Qual é o equivalente de harmonia no plano linguístico? Sentido. Ela dá sentido. Ela dá significado. Gostaram? Então, a roupa não é símbolo de nada. Nem deve simbolizar. Ah, porque fulano usou uma roupa que simboliza. Se você tiver que explicar que simboliza, ela não simboliza. Então, a Janja está usando uma roupa que simboliza. Não, ela não simboliza. Porque você teve que explicar. E a roupa não simboliza nada. Ela traz você para a condição de harmônica. Harmônica nas cores, no recorte e na configuração dos defeitos do seu corpo para eles tornarem de defeitos a preços. Atributos. Tá? Então, muita gente, quando concebe isso, quando consegue entender o papel da harmonia, consegue entender... Aí nós entramos para a filosofia política, né? O papel da imagem no âmbito da vida pública. Esse é um outro tópico. Posso fazer uma pergunta? Fala. Esse negócio que ela não precisa transmitir uma mensagem. Ela não poderia, como uma mulher que pertence ao cosmo, talvez transmitir uma mensagem de sensualidade, de poder, de beleza. Combinando, tendo uma boa maquiagem, cabelo, roupa. Coisas que, às vezes, um homem não tem. Essa possibilidade de transmitir beleza, poder. A harmonia é exatamente isso. Ela é a beleza da roupa. A beleza do cosmético. A harmonia é a beleza da arquitetura. Entendeu? Quando você fala no belo, você não fala necessariamente em harmonia. Mas quando você fala em harmonia... Minto, desculpa. Quando você fala em harmonia, você não fala no belo. Mas quando você fala no belo, você necessariamente fala em harmonia. Ela é intrínseca ao belo. Só que ela é do âmbito do aparato. Ela é do âmbito daquilo que é o adereço. Daquilo que vem sobre a superfície. Ela é algo da cultura. Então, a roupa é exatamente isso. Ela vai transmitir uma harmonia. E esse é o sentido do belo. O sentido do belo é a harmonia. É um significado. Por isso que as harmonias são diferentes. Você tem culturas que têm uma disposição de harmonia. E outras culturas que têm outras disposições de harmonia. Mas também os locais, os tempos, os campos temporários têm harmonia. Veja que é bastante interessante nessas situações públicas. E aí eu volto à filosofia política. Que a imagem seja a primeira coisa a ser conversada nos jornais. Tem uma festa. Tem um comício. Tem um casamento. Tem um encontro de reis. Tem um encontro de governos. O que se faz antes e depois? O que se faz? Qual é a primeira atividade antes e depois? Se tira uma foto. Se tira uma foto. Muita gente diz. Ah, é para a memória. Para saber que estivemos juntos naquele... Não é. Não é para a memória. A memória é feita pelo texto. Pelas atas. Pelos escrivães que consagraram os acordos. A foto é para mostrar poder. É para mostrar para a população. Exatamente. Veja como todos nós trouxemos harmonias dos nossos lugares. E veja como todos nós talvez possamos nos harmonizar ou não juntos. Esse é o grande segredo da foto. Ou então da chamada pintura realista. Que tentava fazer a foto. Então quando você está ciente disso. Você tem o que? Você tem uma vantagem muito grande no âmbito da vida pública. Você poder dizer para as pessoas. Fiquem tranquilas. Nós pertencemos ao mundo da harmonia. Não do caos. Nós que estamos aqui. Neste ambiente público. E que somos os seus governantes. Somos harmônicos. Queremos a harmonia. Queremos a organização. E não a desorganização. A desarmonia. A guerra. E o caos. Nós somos o oposto do caos. Isso tranquiliza o súdito. Isso tranquiliza o cidadão. Isso faz com que a população diga. Lá está o céu. Lá estão os deuses. Lá estão aqueles que são os que nos protegem. Lá estão aqueles que nos deixam falar. Nos dão lugar. Dependendo da representação política. Você usa uma dessas expressões. Mas todas elas são no sentido da tranquilidade de quem está vendo a foto. De quem está vendo a gravura. De quem está vendo a estátua. De quem está vendo a imagem. De quem está vendo o espetáculo do poder. O poder sempre foi espetáculo. Mas na nossa época. Na época da imagem. Ele é mais espetáculo ainda. É por isso que fundamentalmente o belo do espetáculo. E o espetáculo para ser espetáculo. No âmbito da vestimenta. Apela para a harmonia. E isto, gente. É estudado. As cores são estudadas. Os recortes são estudados. É por isso que existe o estilista. Existe faculdade para isso. Existe ensinamento para isso. Existe o curso de moda. Existe o curso de desenho. Para as pessoas entenderem o que é uma harmonia. Ou nas cores. Ou nos recortes. E como que esta vestimenta. Se a senhora de um corpo. E faz o papel do cosmético no rosto. A roupa faz o papel de cosmético no corpo. Ela tem que harmonizar o corpo. Para trazer a tranquilidade para o cidadão. Ou para o súdito. Para ele saber que a harmonia ali. É a harmonia política. Que ele vai viver na sua cidade. Um chefe. Um chefe harmônico. Que transmite organização na sua roupa. Diz ao súdito. Você vai ter organização na sua cidade. É por isso, gente. É por isso. Que a gente fez essa brincadeira. De pegar. E mostrar. Principalmente para o petista. Que ele não está sabendo olhar para isso. Ao olhar para a Janja. Nós fizemos duas gravuras. E trocamos cabeças. Pegamos a conja. E pusemos na figura da Janja. Pegamos a cabeça da Janja. E pusemos na figura da conja. E as pessoas começaram a elogiar as roupas. A partir do gosto político delas. Ah, a Janja é a mulher do Lula. Eu tenho que amar. Então eu elogio ela numa roupa. Que quando eu vi na conja. Eu tinha xingado. E muita gente caiu nisso, gente. E eu fiz. E nós demos muita risada. E fizemos questão. De nos fazer uma. Uma. Um. Um. Como é que chama isso? Quando a gente mexe no Photoshop. Como é que é? Montagem. Uma montagem tosca. A gente não fez uma montagem rebuscada. Não, uma montagem tosca. Que era para mostrar para a pessoa. Que ela não estava prestando atenção. Que bastava ela ver a cara da conja. E aí ela julgava a roupa como brega. E bastava ver a cara da. Da. O rosto da Janja. Que ela julgava aquela porcaria. Como. Algo estupendo. Ora. Gente. A Janja. Foi qualificada pelos petistas. A roupa da Janja. Foi qualificada pelos petistas. Quando tinha o rosto. Da conja. Como sendo. Brega. Como sendo. Um abajur vermelho amassado. Como sendo. Tudo. Que vocês podem imaginar. Depois de nome. Olha. Tudo que você pode imaginar. Os pés abertos. Como sendo. Jeca Tatu. A cintura. Com esta pança. Como sendo. Alguma coisa. Né. Que nem. Regaçaram. 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 Porque o rosto era da conja. Eles já tinham elogiado. Antes. Essa mesma porcaria. Mas é uma porcaria. Por quê? Porque está desarmônico. Então agora saindo do julgamento político. Político errado. E entrando para o julgamento estético político. O importante é notar que está desarmônico. Uma mulher com uma cintura. Já com mais de 50 anos. Que nem a Janja. Não é uma menina. A cintura dela está se avolumando. Então a saia. Pantalona. Ela não pode ser usada. Em qualquer lugar. Em qualquer momento. E com qualquer tecido. Ela tem que ser muito bem estudada. Uma mulher com mais de 50 anos. Ela tem uma maior dificuldade. De encontrar o ponto de gravidade. Então ela tem que tomar cuidado. Porque a tendência dela é abrir as pernas. E ficar com os pés abertos. E um manequim de pés abertos. É masculino. E não feminino. Outra coisa é a blusa. A blusa não pode aproximar demais. Os seios da cintura. Porque isso deixa a mulher. Com mais de 50 anos. Chatoca. Ela perde em altura. E este óculos. Pelo amor de Deus. Este óculos. Já falei lá na campanha. Está pesado. Joga fora essa porcaria. Põe uma lente de contato. Como foi no casamento. Então nós pusemos inclusive. O contraste. Com a primeira dama argentina. Tudo bem. Você fala para mim. É professor. Mas é 20 anos de diferença. Por isso mesmo. Se a primeira dama argentina é mais nova. E a outra é mais velha. A mais velha. É que tem que tomar mais cuidado. A mulher do Alckmin tem 70, gente. A mulher do Alckmin. A primeira dama do Alckmin. Tem 70 anos. Ela está sempre elegante e harmônica. E agora eu falei a outra palavra. Elegante. O que é elegância? Quando você... Não sei se vocês já fizeram algum curso de matemática. Ou com o ensino médio. O professor falava. Olha. Esta resolução é a resolução correta. Mas agora eu vou mostrar para vocês a resolução elegante. Lembram? Quando ele falava isso. Ele fazia uma resolução. Que tinha menos passagens algébricas do que a outra. A resolução elegante. Ela é econômica. Ela é sucinta. Ela é seca. Ao contrário do que a Janja faz. Então nós pusemos modelos de elegância. Ou seja, de pessoas que vão para a festa. Onde o modelo sempre é um pouco exagerado nas festas. Mas ainda mantém a elegância. Então nós demos o exemplo da Oleana Zelensky. Sabe o que o pessoal falou? O pessoal levou para o lado da guerra. Ah, é a guerra. Não tem nada de guerra. Nós estamos dando um modelo de manequim para aprender. Para aprender. Porque se não aprender, vai perder para a beleza da pericrente, meu amigo. Ah, ela não tem beleza. Ela é falsa santa. Quem falou que beleza e falsa santa estão ligados? Na consciência popular, uma moça que se apresenta de maneira harmonizada, ela apaga todos os seus defeitos éticos. Pior que é verdade. Apaga todos os defeitos éticos. Quantas e quantas vezes a pericrente não aparece aí envolvida em escândalos éticos e morais e políticos. E depois a população perdoa. Por quê? Por quê, gente? É santa, mas é bonitinha, né? Então, olha, veja, nós temos os exemplos lá do Jango Goulart, da Maria Tereza. Nós temos os exemplos da mulher do Temer. A própria pericrente são pessoas que podem fazer mais do que outras. Por que elas podem fazer mais do que outras? Por que a elas é concedida mais do que outras? Porque elas trabalham o elemento da visibilidade, levando em consideração a harmonia. Brigar contra isso e dizer, mas a Janja é autêntica, ela é ela mesma. Não, ela não é ela mesma. Por quê? Porque na campanha ela não se vestia assim. Entendeu? Ela está tentando encontrar uma Janja Primeira-Dama e não está conseguindo. E nós estamos tentando auxiliar. Nós estamos tentando auxiliar porque nós já fizemos isso com a figura masculina. Quando, professor, você é machista e fala de mulher. Não, nós fizemos isso com o Lula. O Lula tinha uma barba que não era aceita pela sociedade. Nós cortamos. O Lula tinha um cabelo que não era aceito pela sociedade. Nós cortamos. O Lula tinha gestos que não eram aceitos pela sociedade. Ele fez gestos mais comedidos. Quando ele decidiu não ser eterno candidato, mas ser presidente, ele fez toda essa transformação. Mudou a imagem. Mas não deixou de ser de esquerda. Mas não deixou de ser de esquerda. Isso é falsidade, professor. Se fosse, se fosse falsidade, ele não aguentaria. Se fosse falsidade, ele faria só na campanha e depois não faria mais. Mas ele adquiriu... Para a vida, o quê? Educação, estética e política. Nós fizemos isso com o masculino. Agora, nós precisamos ter a boa vontade da Janja para ela evoluir e fazer isso com o feminino. Senão, ela vai perder espaço. E ela perdendo espaço, quem perde espaço? A esquerda. Então, o burro não quer aprender. Mas o inteligente escuta e aprende. Estética, gente. Não é só do âmbito da filosofia em geral. Ela é também um elemento muito casado hoje em dia com a filosofia política. Ela faz parte da teoria do poder hoje em dia. Numa sociedade que se chama sociedade do espetáculo, quem diria o contrário? Quem diria o contrário? Só os perdedores diriam o contrário. Você escolhe. Janja, você escolhe. Quer ser uma perdedora eterna batendo cabeça? Hã? Daqui a pouco a gente volta.